TVA, oferecimento Jeep Compass, o carro mais tecnológico do Brasil. Novo Renault Stepway, possui a altura da sua aventura. Bom dia. O nosso editorial hoje é um depoimento exclusivo feito pelo presidente da Mercedes-Benz do Brasil, Felipe Schema, defendendo a necessidade do país abrir suas portas, tanto para as exportações como para as importações. Confira agora. Olá, colegas que estão assistindo o TVAuto. Eu sou o Felipe Schema, presidente da Mercedes-Benz do Brasil, e estou aqui para conversar com vocês sobre um tema muito importante, as exportações. Você que gosta de viajar com a sua família para outros países, ou que está acostumado a receber turistas do mundo todo, nesta terra linda que é o Nordeste, você já parou para pensar sobre a importância das exportações e importações? Assim, como o nosso direito de viajar e receber viajantes do mundo todo, também é importante para o Brasil abrir as suas portas para importar e exportar produtos. Como presidente da maior fabricante de caminhões e ônibus da América Latina, eu defendo que o Brasil vá abrindo o seu mercado para outros países aos poucos, de forma gradual. O Brasil não pode seguir como um país isolado do resto do mundo. A indústria de veículos, por exemplo, se não tiver acesso às novas tecnologias, seja de autônomos, elétricos, veículos conectados e compartilhados, vai ficar ultrapassado e vai perder vantagem competitiva para outros países. Ou seja, o Brasil precisa exportar mais para ganhar escala, mas também precisa importar para garantir os avanços tecnológicos em curso globalmente. Não podemos perder a chance de entrar nessa rota global de desenvolvimento. São boas as chances da indústria brasileira de emplacar nossos veículos em outros mercados, além da América Latina, como, por exemplo, África e outros continentes. Garanto que não vai faltar qualidade em nossos caminhões, ônibus e automóveis produzidos no Brasil, para conquistarmos os clientes. Mas além das empresas fazerem a sua parte conquistando novos mercados, deixo aqui o meu pedido para que o governo também faça a sua parte. É fundamental mudar as nossas taxas de importação e exportação. Os veículos brasileiros vendidos no mundo atualmente, que representam um volume muito baixo na comparação com a quantidade exportada por outros países, carregam uma tributação altíssima, carregam 15% de resíduos tributários contra 2% de carros japoneses e apenas 0,3% dos mexicanos. Não dá para continuar competindo assim. Não estamos pedindo benefícios para o nosso setor automotivo, mas sim condições iguais para que qualquer indústria brasileira consiga produzir mais e ganhar mais projeção mundial. Quem ganha com isso? Todos! Pois vamos fabricar mais produtos, gerar mais empregos e mais riquezas para todo o Brasil. Obrigado, Xime, por esse depoimento exclusivo para o nosso TV Auto. Valeu! No TV Auto de hoje você vai ver em Televeículos o lançamento do Top Car TV 2019. Em alto e teste, lançamento dos novos Renault Sandero e Logan. Em alto e teste, novamente, a continuação dos lançamentos dos novos Renault Stepway e RS. Em importados, uma edição especial do Fiat 500 Dolce Vida. Bom, agora se prepare, pois o TV Auto está imperdível. Você está pronto? Você está ligado? Pois o TV Auto Nordeste já está no ar. Prêmio Top Car TV chega a sua 18ª edição. Em sua 18ª edição, o Prêmio Top Car TV reforça seu papel como uma das premiações mais importantes do setor automotivo. Neste ano, o evento contará com o 18º Prêmio Top Car TV, o 5º Prêmio Top Track TV, o 4º Prêmio Top Moto TV e o 7º Fórum Top Car TV com as palestras voltadas às mídias digitais. Criado em 2002 por Paulo Brandão e Luiz Eduardo Ribeiro dos Santos, o Top Car TV é reconhecido por executivos e profissionais da imprensa e da indústria. Os júris dos três prêmios do Top Car TV são compostos por 47 jornalistas especializados no segmento automotivo, com décadas de experiência. O júri inclui somente profissionais que atuam em televisão ou internet. Os jornalistas estarão votando em cinco categorias assim distribuídas. A primeira categoria é de homenageado do ano. A segunda categoria melhora a ação de responsabilidade social. A terceira categoria é o Prêmio Top Car TV. A quarta categoria é o Prêmio Top Track TV. A quinta categoria é o Prêmio Top Moto TV. A categoria de homenageado do ano, que é o destaque da premiação, é a única que não é votada. Nas demais categorias, os veículos concorrentes são indicados pelas próprias montadoras. Na primeira fase, os júris escolhem os cinco finalistas de cada categoria. Na segunda fase, ocorrerá a votação para a eleição dos vencedores horas antes da cerimônia de anúncio. O Prêmio Top Car TV 2019 conta com 38 jurados assim distribuídos. 15 programas na TV, 42 sites, 31 canais no YouTube, 22 programas de rádio, 27 no Facebook e 27 no Instagram, que vão eleger 11 categorias. No Prêmio Top Moto TV, são 14 jurados, sendo 6 programas na TV, 13 sites, 11 canais no YouTube, 5 programas no YouTube, 5 programas de rádio, 7 no Facebook e 5 no Instagram, que também vão eleger 10 categorias. Fazem parte do júri e do Prêmio Top Track TV, 15 jurados assim distribuídos, 4 programas na TV, 12 sites, 12 canais no YouTube, 6 programas de rádio, 8 no Facebook e 9 no Instagram, que vão eleger 11 categorias. Para dar uma dimensão nos números, só os 25 programas de TV têm uma média de audiência mensal de 83 milhões de telespectadores. Os produtos multimídia ganham cada vez mais força no mercado automotivo, principalmente com a propagação de novas tecnologias e internet, celulares e mesmo na televisão. Por isso, o Prêmio Top Track TV possui grande relevância, abordando um segmento que cresce a cada ano. A nossa credibilidade vem dos renomados jornalistas que compõem o nosso júri, responsáveis por eleger os melhores conteúdos que atingem mais de 100 milhões de telespectadores e internautas. O Fórum e os Prêmios acontecerão em dezembro, em data e local a serem anunciados. O sétimo Fórum Top Track TV tem sugestão de três palestras e o comitê gestor escolherá uma delas. As três palestras são a primeira sugestão, a TV não morreu, como gerir negócios editoriais e monetizar os programas de TV nas redes sociais. A segunda sugestão, marketing digital, o marketing de conteúdo. A terceira sugestão, os segredos dos combustíveis. Ainda teríamos, após o Fórum, noite de autógrafo dos livros de Rosemilto Oceano. Bom, tá na hora dos comerciais, segura aí um minuto que você vai ver em alta e teste o lançamento dos novos Renault Sandero e Logan. Segura aí, eu volto já já. E aí JIP COMPAS O carro mais tecnológico do Brasil Isso é JIP Consegui a digital Pra gralar Novo Renault Stepway O SUV à altura da sua aventura JIP COMPAS JIP COMPAS Você vai conferir o lançamento Do Renault Sandero e Logan Vamos dividir A nossa matéria em duas partes A primeira apresentando o Sandero E o Logan Na segunda parte vamos apresentar O aventureiro Stepway E o esportivo RS Todas as versões ganham 4 airbags de série Mas as equipadas com motor 1.6 Passam a contar com o câmbio CVT X-Tronic e controle de estabilidade No quesito motorização Não foram feitas modificações Tanto o Sandero quanto o Logan Continuem sendo equipados com motor 1.0 De 3 cilindros Com até 82 cavalos de potência E 10,5 kgfm de torque com etanol Ou 1.6 de 4 cilindros Com até 118 cavalos E 16 kgfm com etanol também A gente mantém, obviamente, as características Que a gente sabe que são sucesso no produto Grande espaço interno O Sandero tem o maior porta-malas do segmento 320 litros Carro robusto Baixo custo de manutenção O que a gente está fazendo agora É trazer novidades em termos de design Então a gente tem uma nova assinatura Que a gente fala Você vai olhar o carro de frente Você tem ali os faróis Que fazem um C Com LED Então é uma tecnologia Mais avançada que tem hoje LEDs que fazem Com que a frente fique mais bonita E melhor Sempre que você vir Um Renault na rua vindo Você vai reconhecer Que é um Renault Essa é uma identidade mundial Que agora chega Na linha Sandero Logo e Step aqui Da mesma forma na traseira Traseira também tem novas lanternas É É isso aí, né Duas lanternas novas Que invadem para A porta traseira A tampa traseira Que é completamente nova, inclusive E ali também Outra forte identidade visual Em termos de design do carro Além disso Outras novidades são Segurança Agora Assim como fizemos no Kwid Quando lançamos o Kwid Quatro airbags de série Para todas as versões O Sandero agora recebe também Essa evolução Logo e Stepway Quatro airbags de série Mas vocês aumentaram o peso Sim Porque também tem alterações Não só em função dos airbags Mas também de estrutura no carro Então em segurança O carro ganhou 14 quilos Em função de ser Obviamente uma evolução De segurança Vamos ter sempre que evoluir segurança É sempre importante Então cada novidade Como esse momento É uma oportunidade De trazer mais segurança Então quatro airbags de série Único do segmento A oferecer Em todas as versões Sandero, Logo e Step Quatro airbags de série A última novidade que a gente pode citar A gente acredita Muito importante também Que a gente já vê isso Se reflete em vendas no mercado É a opção do câmbio automático CVT Aquele câmbio continuamente variável Que é super suave O cliente não sente troca de marcha Que ótimo Então você como especialista Já testou E é bacana que Além dele realmente ser muito suave Ele pela tecnologia dele Ele faz com que o motor Trabalhe sempre Na melhor faixa De torque Ou seja Ele está sempre consumindo O menos possível Exatamente Consumo é importante E também oferecendo O máximo da força do motor O máximo de torque Então é um câmbio super bacana Super suave Mais moderno Que tem hoje aí no mercado Que agora também passa a ser Opção no Sandero No Logan E no Stepway Tanto o hatch quanto o sedã Tiveram os faróis mantidos Com o mesmo desenho Porém Com assinatura de LED Para todas as versões Os para-choques também Ganharam novas linhas Com entradas de área inferior Mais amplas Já a traseira do Sandero Passou pela modificação Mais significativa Ganhando lanternas Horizontalizadas Invadindo a tampa Do porta-malas A câmera de ré Foi posicionada Um pouco mais abaixo E o centro do logo Da marca Ganhou o botão Para a abertura elétrica Da tampa do porta-malas Outra novidade É que a Renault Criou o estilo Cross-light Para as versões 1.6 Com câmbio CVT Que implica Nas suspensões Elevadas Em 4 cm Como as do Stepway Além de molduras De plástico Nas caixas de roda Que são de liga leve De 16 polegadas A Renault Passa a disponibilidade Realizar os controles De estabilidade E auxílio De partida Em rampa As versões equipadas Com motor 1.0 E 1.6 Com câmbio manual Não trazem o sistema De controle De estabilidade No quesito segurança A linha Sandero 2020 Passa a oferecer De série 4 airbags Isofix Isofix Freios ABS Que ajuda Que ajuda o motorista A dirigir De maneira Mais econômica A chave É do tipo Canivete Com comandos De abertura E fechamento Nas portas Os preços E versões Do Sandero Passa a ser Vendidos Nas versões Life 1.0 SCE Com câmbio manual Por 46.990 reais Já a versão Zen 1.0 Custa 49.990 reais E a Zen 1.6 Custa 55.990 reais A versão Zen 1.6 CVT Tem um preço De 62.990 reais Já a versão Intense 1.6 CVT Custa 65.490 reais Já o Logan Sedan Tem como versão De entrada A Life 1.0 Com câmbio manual De 5 marchas Vendidas Por 50.490 reais As versões Zen 1.0 E Zen 1.6 Custam 53.490 E 59.490 reais Respectivamente Mas o Sedan Ainda tinha as versões Zen 1.6 CVT 66.490 reais Intense 1.6 CVT 68.990 reais E a Iconic E a Iconic 1.6 Marcha CVT Com 71.090 reais Hoje nós estamos lançando O novo Sandero O novo Logan E o novo Stepway Que trazem novidades Mudanças Em termos de design Não Todo o LED Na parte dianteira Na parte traseira Que dá aquele formato De C Que é a nova identidade Da marca Da Renault Além disso Novidades em design Novidades também No conforto Nós lançamos aqui Para os três modelos A caixa de câmbio CVT X-Tronic E também Em termos de segurança Já que a partir de agora Todos os três modelos Em todas as versões Tem quatro airbags De série Dois frontais E dois laterais É claro que Quando a gente faz Esses investimentos O nosso objetivo É fazer mais vendas Conquistar mais clientes Mais consumidores brasileiros Bom, então O que a gente espera É continuar crescendo A nossa participação De mercado Aqui no Brasil E qual a mágica Desse preço Que surpreendeu A todo mundo? Bom, o preço Acho que é um preço Super, super competitivo No mercado E é isso que a gente espera Um bom produto Atrativo Bem equipado Com o preço Bem posicionado No mercado Volta na hora Dos comerciais Segura aí um minuto Que você vai ver Em alto e teste Novamente A continuação Dos lançamentos Da linha Renault Agora com o Renault Stepway E o RS Ainda pesada O Volvo FH 540 Avança Na liderança Do mercado E importados A edição especial Do novo Fiat 500 Douty Vida Segura aí Eu volto Já já Douty Vida Jeep Compass O carro mais tecnológico Do Brasil Isso é Jeep Chega um novo TV Auto Nas manhãs de sábado Na Tela da Band Um programa Que traz as novidades Do mundo automotivo Conectando você A televisão Internet E rádio Tudo De uma forma Simples e dinâmica Com uma equipe Com os melhores Profissionais Nós somos o TV Auto E estamos Na Tela da Band Jeep Compass O carro mais tecnológico Do Brasil Isso é Jeep Os novos Renault Stepway RS O Volvo FH 540 E o novo Fiat 500 Douty Vida Conforme prometemos Vamos falar agora Dos lançamentos Do novo Stepway E do novo Esportivo O RS O Stepway Outra novidade Da linha 2020 Do Sandero É que a versão Aventureira Stepway Foi homologada Com SUV Compacto De acordo Com a Renault O Inmetro Considerou Que o modelo Tem altura Em relação ao solo Ângulos de transposição E ângulos de saída Compatíveis Com os de um SUV Com isso O modelo Passa a ser chamado Apenas de Stepway E continua Com os apetrechos Dignos de um aventureiro O modelo Será vendido Na versão Z1.6 Por R$ 61.190 Trazendo Quatro airbags Isofix Sensor de estacionamento Direção Eletroidráulica Ar-condicionado Alarme Faróis de neblina Chave canivete Rádios Start-stop E rodas De 16 polegadas Flexwheel A versão intensa 1.6 CVT Por R$ 70.990 Acrescenta Medium Evolution Controle eletrônico De estabilidade Assistente de partida Em rampa Ar-condicionado Automático Câmara de ré Vindos traseiros elétricos Retrovisores elétricos Controlador E limitador De velocidade Rodas de liga leve De 16 polegadas Biton Diamantadas E a topo de linha Iconic 1.6 CVT Por R$ 73.090 Traz ainda Bancos revestidos Em couro Sensor de chuva Sensor de luminosidade E rodas de liga leve De 16 polegadas Biton Diamantada O Sandero RS Manteve o visual Dianteiro Pois já contava Com assinatura De LED Nos faróis E trazia Um para-choque Diferenciado Mas a traseira Também ficou modificada Ganhando as novas Lanternas Da família Sandero Com o mesmo motor 2.0 De 150 cv E câmbio manual De 6 marchas Então A Renault Sport Mexeu em todos os sistemas Mecânicos do carro Motor Câmbio específico Suspensão Ele é mais baixo 24 milímetros Freios Direção mais direta Tudo Tudo, tudo Específico Para ser um verdadeiro Esportivo Motor de 150 cv Num Sandero Realmente faz com que ele chegue A 0 a 100 em 8 segundos E 202 km por hora de máxima A versão esportiva Passa a ser vendida Por 69 mil 690 reais Trazendo os itens Da versão Zen manual Acrescentando Auxílio de partida Em rampa Controle de estabilidade Ar-condicionado automático Câmera de ré Controlador de velocidade E rodas de liga leve Diamantadas de 17 polegadas Em portados Você vai ver Em adição especial O novo Fiat Genzo Dolce Vita Em julho A Fiat celebrou O aniversário Do Fiat 500 Que contribuiu Para a motorização Da Europa Nos anos 50 E que continua A surpreender Ainda hoje Com números recordes O Fiat 500 Dolce Vita Está sendo lançado Na Europa Para celebrar O ícone italiano A primeira edição especial Da nova gama Incorpora Os valores Do Italian glamour O aniversário É ainda mais emocionante Porque este ano Coincide com 120 anos Da marca Um marco Apenas alguns Fabricantes De automóveis No mundo Alcançaram O novo Fiat 500 Dolce Vita Está expandindo A coleção De mais de 30 edições especiais Lançadas Nos últimos 12 anos A elegância É reafirmada Pela insígna Cromada Cursiva Dolce Vita Na traseira Que complementa A moldagem Cromada Do capô As também Cromadas Tampas Do espelho E a moldagem Lateral Com a etiqueta 500 O visual É complementado Por rodas De liga leve De 16 polegadas Com acabamento Diamantado E teto De vidro Skydon Na versão Hatchback A versão conversível Do 500 Dolce Vita Merece Uma menção Especial Pela primeira vez Na história Do modelo Ele é equipado Com um teto De listas Horizontais Branca E azul Com o logo 500 Bordado Em vermelho Inspirado Nas espreguiçadeiras E guarda-Sóis LPG A qualidade De ruas De ruas E estradas 120 A 120 E Em portados Audio Esporte Celebra 25 anos Dos modelos RS Para falar Com o TV Auto É fácil O nosso e-mail É tvautobahia Arroba Gmail .com Também se você quiser saber Você pode me ouvir diariamente Na rádio bandeirante No programa Rádio Alto Bom Então estamos combinados Até sábado que vem Se Deus quiser Eu estou esperando Aqui Na TV Bande Nordeste TV Auto Oferecimento Jeep Compass O carro mais tecnológico Do Brasil Novo Renault Stepway O SUV A altura Da sua aventura É �뇨 Amém Amém A Amém Bande Nordeste Eu Dei A T J Amém 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 Re minister Mil